A CIDADE NO BRASIL 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 Esta versão antiga Aliás eu adorava esta caixa E eu passava estes dois cds Quando sempre que o vi Estava sempre a folhear este encarto minúsculo E depois voltava ao fim E voltava ao princípio E olhava para estas imagens Vocês aqui estão a ver E aí Lembra-me de ser Super miúdo E estar sempre a imaginar-me ali Ouvir os Queen neste concerto Sabes o que é que eu fazia? Fazia parte do meu imaginário Exatamente Eu folheava isso A ouvir o disco Os discos E como não tínhamos ainda Registro do vídeo do concerto Que foi uma coisa que apareceu mais tarde Também um VHS Que eu também quase gastei a fita E na verdade O meu também estava igual E o que é que eu fazia? Isto servia-me para imaginar Visualmente o que eu estava a ouvir E fazia concertos dos Queen Live at Wembley Na minha cabeça Completamente Como acontecia Que eu até gostava muito Além de fazer isto O que o João estava a dizer Porque fazia literalmente isto Imaginava na minha cabeça tudo O que estava aqui a acontecer Aproveitava aqui até Esta imagem aqui do boleto Do boleto Tinhas comprado dinheiro Tinhas o boleto E achava sempre um piadão Porque eu gostava muito Inclusive de estes bonequinhos Que aqui estão Que é muito bom E eu adorava esta imagem aqui também Isto foi a turnê do Foi a última turnê dos Queen Que foi a turnê associada ao A Kind of Magic Ao disco A Kind of Magic E estes bonequinhos Tinha um pouco a ver com isto E depois também apareciam no vídeo Do single A Kind of Magic Também Que era um belo vídeo também Era E eu adorava muito também essa animação Muito bom Portanto este foi gravado Portanto isto foi no Live at Wembley de 86 Portanto foi gravado no dia 12 de junho Portanto nós tínhamos 6 anos Quando isto aconteceu E foi lançado depois em 1990 Portanto já nós estávamos um bocadinho Aliás eu acho que comprei logo Se não estou em erro Isto acabou depois por sair Acho que entre 90 e 92 Se não estou em erro E eu comprei logo nessa altura Foi logo dos primeiros discos Que eu tive a nível de compacto disco Que eu me recordo Foi este Live at Wembley Foi o Nevermind dos Nirvana E foi o... estou a falar a nível de CD O meu pai já tinha outros Vini etc E tinha outro com o Freddie Mercury Que era o Barcelona com a Monserrat Cavalier Que morreu recentemente Portanto foram os primeiros CDs que eu tive Epá Portanto dois com o Freddie Mercury E outro com a Nirvana Estavas bem servir Sabes qual foi o primeiro CD que eu tive? Não gosto muito de me orgulhar O orgulho-me pela banda Porque era dos Pink Floyd Mas foi provavelmente o pior álbum dos Pink Floyd Foi o Momentary Lapse of Written A mim não foi o primeiro CD que eu tive Foi o primeiro CD que eu tive dos Pink Floyd Foi o primeiro CD que eu tive Bem começaste mal Mas a coisa composta É verdade Portanto e este CD depois tornou-se o ícone Esteve em primeiro lugar em Portugal E se calhar no resto do mundo penso eu Mas em Portugal eu recordo que isto é um fenómeno Este CD esteve em primeiro lugar semanas E de largas semanas Eu lembro-me de ver o Top Mais E todas as semanas acompanhava E o meu CD preferido da altura que era este E o grande Top Mais E o grande Top Mais E o grande Top Mais E lá estava sempre em primeiro lugar E passava sempre o We Will Rock You É verdade Era sempre isso que passava Não te lembro de todas as reuniões domingos E eu recordo-me de pensar assim Epá o Skling continua em primeiro lugar É verdade Epá e tu falaste aí há pouco que é verdade Portanto este foi Este disco teve de facto um peso muito grande Que ganhou um novo relevo depois quando saiu o VHS O VHS Porque depois deixou de estar no nosso imaginário E conseguimos Para de repente conseguimos ver Vamos abandonar os concertos que tínhamos feito na cabeça E ver o verdadeiro É verdade E ver o verdadeiro Estava fabuloso Eu lembro-me de ver também De ver aquilo em loop E Epá e tornou-se novamente num fenómeno Aconteceu depois o VHS E marcou-me imenso pessoalmente Quero depois o disco Quero depois o VHS É porque Só tinha um defeito Esse concerto em VHS Era não ter as músicas todas Não é? Pronto, coisa que Depois os DVDs vieram resolver Este é o O DVD do Live at Wembley Que já tinha as músicas todas Se bem que aconteceu uma coisa estranha Comigo a ver o DVD Eu estava habituado ao concerto assim como era E então estranhei até as músicas novas Embora obviamente foi interessante ver as imagens de músicas que eu tinha ouvido no disco Mas não vi no VHS Mas o concerto já não era bem igual O outro viu centenas de vezes O que ficou na tua cabeça E ainda por cima a edição em DVD ainda traz Porque este concerto a Wembley esgotou tão rapidamente que foi necessário uma segunda data Este DVD também traz a gravação do concerto Já não com tantas câmaras e com tanta qualidade Mas também traz a gravação do concerto segundo Da segunda data Da segunda data Que por acaso até foi a primeira Ou seja a que foi registada em vídeo Foi a do dia 12 Que foi um sábado Dia 12 de Julho Mas a primeira foi numa sexta-feira Por acaso curiosamente Ou seja os Cui não quiseram filmar a primeira O que é interessante Gravaram a segunda E está aqui também E acaba por ser interessante só por motivos históricos Porque é sempre ouvir os Cui Ao vivo E foi um concerto memorável Sim Uma ligação entre banda e público Como poucas vezes teremos visto Foi uma coisa fantástica Uma performance 5 estrelas E para algo que foi feito nos anos 90 já Aliás isto foi gravado nos anos 80 Acho que visualmente estava muito bom Era muito bom Mas foi também uma mega produção Sim completamente Estava ele todo muito bem montado Acho que foi Foi muito Teve muito bom gosto E quem o fez Fez com uma qualidade excepcional mesmo É verdade Para a época Mas também quer dizer Vamos lá ver Este aqui teve uma performance brilhante Mas também já era a panágio do Scuin Vamos lembrar por exemplo no Live Aid Exatamente Muita gente diz que foi o maior concerto Aliás Há quem diga que foi o melhor concerto sempre de rock'n'roll Foi do Scuin Aqueles 20 e tal minutos Que também há em DVD Também Também O Live Aid Era pequeno Mas recordo-me de ver o Live Aid Ainda não tinha Ainda não tinha propriamente uma grande paixão pelo Scuin Ou por qualquer banda Digamos assim Mas o Live Aid Realmente foi um momento global Toda a gente acabou por ver um pouco do espetáculo E desde músicos a público Toda a gente concorda Os Scuin roubaram o espetáculo Basicamente E até se roubaram o espetáculo Há grandes nomes Há grandes nomes Desde o Bowie Só alguns exemplos Bowie U2 Dice Straight Que estavam na altura na Supernaverra E muitos outros Apesar que eu também gostei muito do Bowie Aliás houve muitos concertos fabulosos nesse Live Aid Sim, sim, sim E era um concerto interessante de pequenos Ou seja Não eram concertos muito grandes Vinte e poucos minutos Vinte e poucos minutos É que as bandas tinham de E tinham de cumprir Porque senão o Bob Geldof Que foi o organizador O Bob Geldof Tinha-lhes prometido a todas as bandas Que as que passassem o tempo Uma vez que aquilo Era um mega-evento Que tinha de estar bem coordenado Estava a ser transmitido para todo o mundo Se alguém passasse o tempo Ele desligava a energia em palco Portanto as bandas sabiam Que não podiam mesmo ultrapassar E... Mas eu penso que os Queens Se tivessem querido ultrapassar O Bob Geldof não ia ter coragem para desligar Porque aquilo estava a ser Fabuloso Fabuloso Então eu acho que é das coisas Mais arrepiantes Das imagens mais arrepiantes Que eu já vi Em termos de rock É o We Are The Champions Do Live Aid As pessoas começam a fazer Uma espécie de onda Todo o estádio do Wembley A fazer uma onda Coletiva E é um momento Absolutamente arrepiante Fantástico Portanto esse Wembley Antigo De facto viveu Coisas fabulosas Grandes momentos Fabulosas Porque de facto esse No Live Aid Foi um momento marcante Mas este Live Aid Do Wembley De 86 Também não deixou de ser Até porque é um espetáculo completo dos Queens A ligação com o público Também foi Qualquer coisa de extraordinário Foi É de arrepiar tudo o que se ia passando ali Acho que o Freddie MacLeod Está num momento Fabuloso aqui Está mesmo em grande E depois quer dizer Nós olhamos para o alinhamento E quer dizer Está lá praticamente tudo Está lá praticamente tudo Não é? Há uma música que sempre me fez falta aqui neste disco Sabes qual é? O Don't Stop Me Now Olha é verdade Não está lá É verdade Mas será das poucas Dos poucos grandes hits Dos Queens Claro até esta altura É verdade Eu acho que não me recordo aqui assim mais nada Está lá tudo Está lá tudo E depois os Queens ainda tinham E isto mostra também alguma Os Queens nunca foram uma banda propriamente humilde Digamos assim E até por isso a imprensa sempre os deitou abaixo E... Mas os Queens tinham confiança nas suas capacidades Achavam que iam ter sucesso E que mereciam o sucesso que tinham E eu acho que achavam muito bem Agora... Os Queens Embora tivesse esse lado Que se calhar é um bocadinho... Arrogante Mas... Eu sempre achei interessante este momento Do CD2 Era do CD2 Do Live at Web E agora já não há CD2 Pronto Já não é assim que se pensa Mas na parte já... Chegar ao final do concerto Em que eles fazem uma homenagem Aos primórdios do rock'n'roll Em que tocam coisas como o... Coisa ali... Exatamente O Tootie Fruity O Big Spender O Gimme Some Loving E o Hello Mary Lou Exatamente E... E portanto é uma secção Em que os Queens Não tem problema nenhum Em revelar Onde é que está a sua base musical E... E dizer assim... Isto não nasceu do nada Nós também temos referências E são estas as nossas referências E foi isto que nós... Foi isto que nós aprendemos a tocar Inicialmente E eu achei isso sempre interessante Neste espetáculo Dos Queens Mas eu há bocado estava a falar Estávamos a falar do Live Aid E eu... Ia falar por outra perspectiva É que há quem diga Que sem esses 20 e tal minutos Do Live Aid Isto nunca teria acontecido Se calhar Porque... Aliás foi um reabilitar Exatamente Foi uma nova vida Para os Queens Que os Queens estavam Num período Um pouco complicado Em termos criativos Em termos de... Relacionamento entre eles Relacionamento entre eles Exatamente A situação não estava fácil Os próprios elementos da banda Dizem que a banda Estava provavelmente por um fio Eles tinham tido... O último êxito que os Queens tinham tido Tinha sido o Radio Gaga Há uns anos atrás Já... Não muitos anos atrás Mas para uma banda como os Queens Quase todos os anos Sem haver um êxito E já estavam alguns anos sem isso Parecia que era uma banda Que tinha chegado ao fim Pronto Foi boa mas acabou E de repente chegam ao Live Aid E conquistam o Live Aid São a banda do Live Aid Sem dúvida E ganharam uma força tremenda Que lhes permitiu depois Fazer a sua maior turné de sempre Que foi esta Depois que se seguiu no ano seguinte Exatamente Foram para estúdio Gravaram um disco Que na minha opinião Não é assim nada do outro mundo Tem coisas boas mas É um disco assim Um bocadinho estranho Que é o A Kind Of Magic Até porque tem músicas Que eram para ser usadas E foram usadas Na banda sonora Do Duel Imortal Esse também grande filme Das nossas vidas Acho eu White Lander There Can Be Only One E então Era um disco assim Um bocadinho estranho Aquilo era uma mistura De faixas do álbum E depois faixas para a banda sonora Era um bocadinho estranho Eu acho que sinceramente A preocupação já não seria tanto Sim O que iriam lançar Até se fomos Se quisermos ser sérios Eu acho que os Queen Os Queen nem sempre tiveram Ao longo da carreira Uma grande preocupação Com a questão dos álbuns Houve uma fase mais inicial Até da carreira Que isso acontecia Em que tentavam fazer Alguns muito Conceitos E coisas do género Mas isso depois terminou E os Queen Era uma banda De músicas De grandes êxitos De músicas E basta ver também O sucesso Que tiveram aquelas coletâneas Do Greatest Tits 1 O 2 Aliás A maior parte das pessoas É isso que conhece dos Queen Eu tenho um dos Greatest Tits Também Que foi das primeiras logo A seguir a isto Foi o 2 Que era um azulinho Exato E um cara preto e vermelho Que era o primeiro E há muita gente Que é o que conhece dos Queen Foi esse Greatest Tits Porque aquilo foi uma coisa Como se tivesse sido um disco Como se tivesse sido um álbum De originais Exatamente E foi uma coisa completamente Que saiam um bocadinho fora da lógica Daqueles Best Offs Pelo menos era a sensação Que eu fiquei sempre É que O Best Offs É aquela coisa De fim de carreira E aí o Greatest Tits Dos Queen Que era o 2 Houve muita gente Que se iniciou com os Queen Com isso E que viam aquilo Quase como sendo um disco Dos Queen Exatamente Foi uma coisa curiosa Por exemplo Em Inglaterra Eu não sei exatamente os números Mas o Greatest Tits 1 É o disco que mais vendeu em Inglaterra De sempre É um disco É um disco Que se encontra provavelmente Em 10 casas 8 têm esse disco Não é? E portanto é um fenómeno E cá em Portugal Penso também foi um fenómeno semelhante Eu tenho Tu tens Muitos milhares de pessoas têm seguramente E os Queen Não me choca que os Queen Tenham Best Offs Estão com tanta fama E tanta popularidade Porque os Queen Era uma banda Mais do que propriamente De álbuns Era uma banda De grandes músicas Grandes éxitos Éxitos que se tornavam aniversários É verdade Mas pronto Depois tinham esta alma Que é isso que nós estávamos a falar E também traz aí outras coisas para apresentar Era esta alma Que eu acho que era aí Que eles faziam Pois muita diferença E eles Apesar de ser uma banda Com grandes músicas Como tu disseste Apesar de também tem alguns álbuns Que são grandes álbuns Grandes álbuns Sim, 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 é verdade E devemos falar deles Porque não estamos a falar Na minha opinião E juro que que seja isso Estás a dizer Eu não vou dizer que seja uma álbuns Que vejo os Queen Como uma banda de best-offs Que seja uma banda Porque há bandas que só funcionam com best-offs Tires uma música de cada disco Exatamente O resto do disco não presta E depois num best-off Que aquela banda é boa Não é isso Atenção que os Queen Tem álbuns muito bons Mas eu percebo que o João diz Que de facto Se calhar é muito mais marcante para a pessoa Para muita gente Muitas das músicas que aqui estão Do que propriamente os álbuns Exato Se falares de alguma destas músicas Toda a gente conhece Se calhar se fores falares de álbuns Aquelas meias Que eles não conhecem Não conhecem Mas se calhar a grande fama Eu acho que os Queen Também viveram bem com isso Assumiram isso A partir de uma certa altura da carreira E os discos eram mais o veículo Para lançar grandes músicas Do que serem às vezes Coisas muito bem pensadas Ou seja Os Queen Não tinham vergonha de assumir Que os seus discos Eram uma coleção de canções Que andavam a gravar Não havia cá conceitos E aquelas coisas Que também são interessantes E ainda bem que há bandas Que os fazem E que funcionam dessa maneira Os Queen não funcionavam assim E provavelmente Uma das explicações Para os Queen não funcionarem assim É que todos os elementos da banda Compunham E todos eles tiveram grandes êxitos E se calhar Isso faz com que de facto Cheguem em estúdio e digam assim O que é que tu tens? O que é que tu tens? O que é que tu tens? E depois faziam ali uma mescla Exatamente Uma mescla das músicas Que tinham para apresentar na altura E grandes músicas Pronto tipo Além das grandes músicas Que eles tinham de facto Eles arrebatavam as pessoas E conquistavam fãs Exatamente por causa disso Do que acontecia ao vivo Porque eles de facto Em cima de palco Rebentavam completamente O Antifrante e o Mercury Era um animal de palco Sim Mas também era acompanhado Pelos outros todos Pelos restantes músicos Cada um tinha uma força muito própria E ainda hoje Se calhar não há muitas bandas Onde tu tens realce E tens uma força especial A cada um dos elementos Como de facto E aqui isso é mesmo Os Queen funcionavam Dava Eu não quero ir para o lado Das equipas do desporto Porque os Queen já são muito Associados ao desporto Às vezes Por causa do We Are The Champions E aquelas coisas É um hino Não há ninguém que ganhe alguma coisa Que não passe o We Are The Champions Mas É pá Era uma equipa É verdadeiramente uma equipa Era uma banda Que funcionava em equipa Portanto todos os elementos Eram muito importantes Até o mais discreto de todos Que era o baixista O John Deacon O John Deacon Compôs One Other One By The Dust Compôs uma série de faixas Que foram grandes sucessos E não só isso Contribuía para estes sons cheios Que os Queen tinham Portanto estamos a falar de Três elementos a tocar instrumentos O Freddie Mercury cantava Também tocava piano Em algumas faixas E até guitarra No Crazy Little Thing Called Love Mas O Freddie Mercury Basicamente andava a correr pelo palco E a conquistar os milhares Que tinha à frente dele E os outros três tinham um som muito Aquilo que os ingleses chamam A tight band Era uma É um som muito Muito coeso Muito sólido E fazia um barulho fantástico Para só três músicas a tocar Mas pronto Provavelmente um dos melhores guitarristas Da história do rock Um dos grandes bateristas Um dos maiores baixistas Pronto lá está E na minha opinião E aí vou ser já claro Se nos outros até digo um dos melhores Para mim o Freddie Mercury foi o maior frontman O maior vocalista da história do rock E aí apenas fazer um top Mas a partir de já tiquei esse Nós no outro dia também falámos dos Doors O Jim Morrison fantástico Tudo muito bem Mas... Não Eu teria que pensar Mas que estaria no meu top de certeza Eu até vou ao Freddie Mercury Não por uma questão artística Não é disso que eu estou a falar Freddie Mercury provavelmente nunca compôs uma letra Com um décimo da qualidade do Jim Morrison Estar em cima do... Só nesse papel Estar em cima do palco A maneira como o Freddie Mercury canta Os Queen provavelmente são das bandas que E eu acho que ele tinha aqui falando Mais me ensinaram o que é o inglês Eu aprendi muito inglês com os Queen Isto porquê? Porque a maneira como o Freddie Mercury canta as letras Ele tem uma enunciação perfeita Ou seja, ele não como palavras Ele canta muito claramente todas as letras Eu não precisava de pegar nos folhetes dos discos Para perceber a letra Tu entendias tudo o que ele estava a cantar E isso também é um talento que nem todos os cantores Por muito bons que sejam conseguem ter Por exemplo, eu adoro o Tommy Ork Mas há coisas do Tommy Ork Eu não percebo nada do que ele está a cantar Tommy Ork do Randy O'Ed Aqui percebia-se tudo, nitidamente Pronto, era uma banda... Também já falámos deste aspecto que as bandas têm Às vezes com um som reconhecível Percebia-se o que é que era... Tu começas a ouvir qualquer coisa e percebes-se que é Queen Ah sim, isso é logo direto Bem... Tens aí mais algumas coisas também Para além... Vamos complementar com este... Exatamente, este foi de facto O disco ao vivo Que nos fez encantar pelos Queen E pelos Queen live Que é uma coisa que eu nunca falei Estavas a falar... Estavas a falar que é uma coisa difícil Qualquer um dia temos que pensar melhor Para te fazer já a pergunta Estavas a falar que Freddie Mercury número 1 Muito top Disco ao vivo Será que foi este o teu número 1? Epá... Isso já sequer é mais complicado Mas... Afetivamente... Se eu pensar só que o coração é Mas depois tenho... Aí já não consigo... Tinha de pensar... Tinha de pensar... Um dia vamos falar disso Há outros que se calhar têm mais qualidade Não sei... Mas... Se me perguntares o disco ao vivo Que mais ouviste na... Que mais ouviste na... Ah, isso é isso Sim... Isso para mim também Mas... Os Queen... E é isso que eu trago aqui Alguns exemplos de... Dos Queen até desde o início da carreira Os Queen sempre foram famosos pelos seus concertos Portanto é... Não foi algo que... Obviamente a banda foi evoluindo musicalmente Mas basta ver por exemplo Os exemplos mais recentes que saíram de concertos São estes dois Portanto que é o... Queen... Live at Rainbow em 1974 Que também há em disco Que também há em disco Exatamente Até tem uma edição... Até há uma edição... Até com bastantes... Bastantes extras... Digamos assim... E este... Este DVD... E o disco também É um concerto de 74 Portanto no Rainbow Que era uma sala... Era tipo... Imaginemos uma espécie de aula magna Da aula magna de Londres Portanto era o local Uma das bandas que começavam a ter alguma... Alguma saída começavam por tocar E... Ainda não era um coliseu... Lá está... Era uma aula magna Mas é um concerto muito bom De uma banda que provavelmente... Eu acho que é muito interessante estes primeiros tempos dos Queen Porque há muita gente que não me assiste Este... Esta vertente inicial dos Queen Mesmo no famoso Greatest It Que estávamos a falar há pouco Que é o Greatest It Que hoje em dia se diz que é o 1 Porque depois eu vou o 2 Eu vou até o 3 Mas aí já... Esses já mais comerciais digamos assim Mas o 1... Esta fase inicial dos Queen Não está lá assim não muito representada não Não está lá... Curiosamente... Então há muita gente que não conhece bem este lado E era um lado em que os Queen Eram muito mais roqueiros Do que aquilo que depois se tornaram nos anos 80 Que nos anos 80 era uma banda pop rock É que eram roqueiros Mas a sério Por isso é que muita gente fica surpreendida Porque é que há tantas bandas de som mais pesado E até de metal Que adoram os Queen E adoram os Queen Porque os Queen tinham essa vertente muito vincada E nestes primeiros exemplos E até nos primeiros álbuns Isto está muito presente Aliás esta capa representa muito O que é a capa do disco dos Queen Do Queen Exatamente... É muito semelhante até a figura Era o Freddie Mercury de cabelos compridos E a cor... Essas tonalidades As tonalidades são muito semelhantes Ou as do primeiro disco Exatamente Portanto é uma ótima introdução aos Queen ao vivo Digamos assim do início Nos primórios dos Queen E vão ver aqui rock pesadíssimo Provavelmente... Pronto... Muita gente o que dizia É que estes Queen Era uma banda que vinha a responder aos Led Zeppelin Portanto estão a ver Quem só conheça o Radio Gaga e coisas do género Não imagina que os Queen Já foram os novos Led Zeppelin E este é um bom exemplo E depois aqui Este já do ano seguinte Portanto em 75 A Night at the Audion Este é um concerto em que os Queen Pode-se dizer Que aqui sim Já tinham chegado ao Coliseu Porque este concerto inclusive Foi transmitido em direto Na noite de Natal na BBC Foi transmitido na BBC Radio E na BBC TV E é uma festarola Portanto é um concerto Não muito diferente do que eles estavam a fazer em 74 Mas a diferença é que Aqui já começamos a ver Por exemplo aqui já temos Já tinha saído recentemente Provavelmente aquilo que é considerado o melhor disco dos Queen Ou o disco dos Queen mais bem pensado Com mais coesão Que é a Night at the Opera E este Night at the Opera Tinha o famoso Boo Eman Rhapsody Que já aqui está E aliás este concerto foi a primeira vez que o Boo Eman Rhapsody foi tocado ao vivo E os Queen tomaram uma opção muito estranha Não tocaram a faixa inteira Portanto os Queen eram famosos por tocarem o Boo Eman Rhapsody Já posteriormente Aliás as luzes de palco desaparecem E fica só a gravação Fica só a gravação e era algo que eles faziam desde o início Desde que começaram a tocar a faixa Eles iam ver uma cervejinha Ou ver uma águilha Eles ficavam um bocadinho Mas voltavam para a parte roqueira final Mas não tinha problema nenhum em fazer esse playback Porque toda a gente entendia que aqueles Galileus Que só se pode fazer em estúdio e ponto de virá E então aqui é a opção que eles Provavelmente os Queen andavam a pensar Como é que nós vamos tocar isto ao vivo E é muito engraçado ver que o Boo Eman Rhapsody Está dividido em 3 secções ao longo do concerto Portanto eles tocam o Boo Eman Rhapsody A parte inicial do Mama Depois fazem uma espécie de medley Com outras músicas que entram pelo meio Depois voltam à parte dos Galileus Que é tipo uma espécie de intervalo no concerto É que eles devem beber águilha Ou outras coisas Não sabemos E a parte roqueira Também não vem logo a seguir Vem depois com outras músicas pelo meio Portanto eles dividem o Boo Eman Rhapsody ao longo do concerto Uma opção estranha Interessante Mas pronto E fica a maneira como os próprios Queen sempre tentaram inovar E arranjar maneiras de reproduzir o seu som ao vivo É uma festerola É um concerto que acaba com fétis a cair do teto E balões e bonecas insufláveis Porque não é muito natalíssimo A BBC já teve outros problemas Começou se calhar na paz de pesterola Teste Provavelmente O rock E era um ano só depois E era isso que eu há pouco ia dizer Embora fosse só um ano de diferença Já se notava aos Queen A ter outra noção de espetáculo E talvez tentarem ser um pouco mais Fugir um pouco ao nicho do rock and roll mais duro E tornar-se uma banda mais abrangente Conseguisse agradar a mais pessoas Aliás só isso explica que a BBC escolhe este concerto Para transmitir na noite de natal Portanto isto já era para Desde o menino até ao avô Digamos assim Embora ainda fosse muito rock Muito rock Eu acho que não me vou querer alongar muito Porque um dia vamos falar dos Queen Mas eu acho que foi inclusive uma opção lógica E pensada E acho que até comercial Porquê? Porque estamos a falar Que se calhar este Queen Dos inícios dos anos 70 Mais ronqueiros Apesar de serem uma grande banda Nós estamos a falar que em 70 Havia bandas top A fazer este tipo de som A fazer este tipo de som É isso mesmo A fazer este tipo de som E eles acabam por fugir para aqui Se calhar de forma intencional Não foi uma coisa se calhar Que não tenha-se Ocasional Porque de facto eles fugindo para aqui Tornaram-se numa das maiores bandas do mundo E de sempre E se calhar se têm continuado neste caminho Tinha ficado sempre na sombra dos lexecos Na sombra Exatamente Tens razão Provavelmente Está aí uma explicação Está aí uma explicação E os Queen depois Nesta fase Estavam já a fazer um pouco A junção entre aquele ar de rock Mais dos Zeppelin Dos Deep Purple E juntavam esse ar de rock Aquele lado do glam rock Que era um pouco mais Digamos assim Mais ligado ao pop também E eles fizeram uma espécie de mistura O Freddie Mercury Era um personagem em palco Ele usava kimonos Usava E depois até uns anos mais tarde desta fase Usava Na fase em que ele queria levar o ballet às massas Usava fatiotas de ballet Os próprios vídeos Os próprios vídeos Sim, exatamente Qualquer um deles E aí também não podemos esquecer A geração MTV E canais como MTV Se calhar só existem por causa de bandas como os Queen Que foram a primeira Que começou a apostar na questão dos videoclípes Aliás, há quem diga que o primeiro videoclípe pensado para Promover uma música, digamos assim Da história do rock É o Women Rhapsody O primeiro videoclípe foi pensado Como os videoclípes são pensados hoje Portanto, o primeiro videoclípe a sério É provável que seja E os Queen sempre tiveram muito cuidado com os videoclípes E têm imensos videoclípes Que ficaram para a história da música, seguramente Depois há aqui uma fase que eu não tenho aqui nada comigo São DVDs que eu me diei de querer ter Mas que não tenho Que é aquela fase intermédia dos Queen Que era o início dos anos 80 Que há alguns exemplos também em DVD E em Blu-ray também Que é o Live at Montreux E o... E o... Ah, um em Inglaterra que eu não estou a lembrar do nome Porque é em 81 Não estou a lembrar A Live at Montreux Montreux que depois acabou por ir Por ser um vídeo importante Na carreira da mãe Exatamente, onde tiveram inclusive um estúdio E pessoalmente também Do Freddie Mercury Que foi onde ele acabou por falecer Exatamente E um de dois tem uma estátua Exato Dedicada ao Freddie Mercury Uma estátua... Lá está Este concerto de Live at Wamba Ficou tão icónico que a estátua é precisamente Exatamente Ele vestido como... Como estava nesta turnê E... É uma imagem deste concerto também E é a imagem que acabaria no último disco da banda Exatamente Exatamente No... O grande Medinero Medinero Mas então estava a... Estava a ver se me lembrava do nome do concerto Ah, mas... Ah, pera... Não me lembrava mas tenho aqui Depois já vos mostro também o que eu tenho aqui Mas eu vou aqui encontrar Porque ele está aqui E esse concerto em Inglaterra Não estou a lembrar deste tamanho Mas está aqui Está aqui Eu já lá vou até estar aqui nos destaques Exatamente Live at the Bowl Portanto, que foi em Milton Keynes Foi um concerto ao ar livre Assim, um local gigantesco E é um... O nome do DVD é Queen on Fire Live at the Bowl Que é considerado inclusivemente até pelos fãs dos Queen Um dos melhores concertos Uma das melhores gravações de vídeo Não conheço De concertos dos Queen Há muitas imagens no Youtube Eu penso que o próprio concerto até estará todo disponível no Youtube E vale a pena ir investigar É um concerto Tem uma imagem famosa Que o Freddie Mercury Antes de tocar o... O Somebody To Love Faz um... Faz um improviso ao piano Que termina com ele a bater com os cotovelos no piano É uma imagem que ficou até famosa E é deste... É deste espetáculo E este concerto até tem... Portanto, é daquela fase intermédia O Queen lançou aquele álbum Hot Space Que era uma espécie de álbum Com umas batidas disco Mistravam a sonoridade dos 80's Dos 80's E foi uma fase em que eles estavam a tentar Ter coisas quase... Tinham músicas quase de dança Pronto Aliás... Faz complicado Aquela questão que falámos Da dificuldade que houve dos Queen Nos 80's E que eles se perderam um pouco E que tiveram para acabar Veio um bocadinho Nasceu aqui Nasceu aqui E nessa altura Desta interferição Por exemplo, o Roger Taylor O baterista Porque, de facto, eles tentaram ir Por essa sonoridade... Acompanhar a sonoridade dos anos 80's Só que não os correu bem E houve, de facto, muitas bandas Que a nível da sonoridade dos anos 80 Outropassou claramente os Queen Nessa parte crítica E não era o que eles sabiam fazer E não era o que eles sabiam fazer Não vamos dizer Não vamos alongar isto Não devíamos falar Mas sim Mas sim Eu também concordo contigo Eu penso que esses problemas Que os Queen viveram Nasceram neste período Desta indefinição Desta indefinição Em que os Queen depois Nasceram Imaginemos que depois Saíram desta crise Como uma banda Que se assumiu Como uma banda De grandes aceites Pop Rock E tornaram-se Provavelmente a banda mais famosa Tentaram acompanhar uma coisa Que não era a praia deles Que não era a praia deles Exatamente E o Roger Taylor Sempre foi contra nisso Ele tinha alguma razão De facto Porque os Queen Não iam ser uma banda Disco Sound Nem iam ser uma banda De sintetizadores Como havia nos anos 80 Até pelos músicos Que eles tinham Sim E até por A base de fãs Que eles tinham criado Não era isso que queria Não era isso que tinha Nunca ouvido dos Queen E os Queen não era isso Que sabiam fazer E depois Já falámos do Live at Wembley Importantíssimo E eu só vou dar mais um exemplo Também desta mesma turnê Que é o Live in Budapest Foi o primeiro concerto de rock Para lá da Cortina de Ferro Primeiro concerto de estádio rock Para lá da Cortina de Ferro Portanto numa altura Em que ainda tínhamos aí A Guerra Fria Em pleno funcionamento E os Queen foram tocar a Budapest Acho que pronto Num estádio completamente cheio Há relatos de que havia pessoas A vir de todo o leste europeu A apanhar boleia A tentar arranjar bolhetes Para vir a este espetáculo E este concerto é muito bom E eu o recomendo Até a pessoas Que consideram este concerto Melhor que o Live at Wembley Porque E uma das razões para isso É a qualidade do som E da imagem também Não só o concerto O concerto não é muito diferente O alinhamento é quase o mesmo No Live at Wembley Tem a importância histórica A importância histórica E depois Porque é que Há um pormenor interessante neste concerto É que Todas as câmaras Eu não estou a brincar Todas as câmaras de filmar Que eu vi na Hungria Foram usadas Para filmar este concerto Portanto Tudo o que a televisão estatal húngara Tinha de câmaras de vídeo Foram todas usadas Eu nem sei A quantidade delas Provavelmente Até se consegue descobrir Provavelmente não Pois Eu acho isto estranho Provavelmente não Isto foi uma operação Que parou o país Digamos assim E E nota-se Porque foi filmado Com câmaras de 35mm Portanto isto parece que estamos a ver um filme Portanto é Qualidade de cinema Autêntico E de facto Nesse aspecto E no aspecto sonoro E no aspecto visual É um concerto absolutamente fascinante O alinhamento Se eu não estou a erro Até o próprio elemento É quase igual Eu penso que é igual Há aqui uma diferença Porque há uma música Há uma faixa que Há uma música que o Freddie Mercury canta Que é uma música tradicional Típica da Hungria Sim mas o resto O resto é igual Sim Claro que os Queen davam sempre Uns toques diferentes A certas A certas músicas Tínhamos sempre aquela Que era uma coisa Que o Brian May já fazia Desde os primórdios dos Queen Que é Uma parte instrumental Que ele faz um Uma Aquilo que eu costumo descrever Como uma orquestra de guitarra Pronto Ele faz um Porque o Brian May É um guitarrista que Quase orquestral Como era o único guitarrista da banda Ele fazia tudo E fazia um som Em que às vezes parece que Temos ouvido 10 guitarristas E era só ele E então Essa secção é sempre Um bocadinho diferente De concerto para concerto Mas de resto Mais ou menos o mesmo alinhamento Quase o mesmo alinhamento Muito bom também Vale a pena Para quem gosta dos Queen É um concerto diferente O que eu notei aqui menos E sinto falta Em relação ao Live at Wembley É a questão da interação Com o público O Live at Wembley é gravável Ao final da tarde E de noite Mas com uma iluminação E um estádio Um pouco Este estádio Era o típico estádio Lembrar um bocadinho Imagina o antigo estádio de Alvalade Muito aberto Era esse grande estádio E pronto E então É mais difícil Vem-se um mar de gente Mas é mais difícil Ver bem as pessoas E ver a interação Que havia com as pessoas Ficou mais frio Exatamente E ficou um pouco mais frio Mas é muito interessante E depois só o último exemplo Que isto já sem Freddie Mercury Mas que eu acho que é um concerto Que vale muito a pena Porque são os Queen Apesar de não estar lá o Freddie Mercury Está o John Deacon Baixista Está o Roger Taylor Baterista E está o Brian May A tocar com grandes figuras Da história da música No concerto homenagem a Freddie Mercury No palco Quando o Freddie Mercury Provavelmente teve as suas maiores conquistas Wembley E é um concerto muito interessante Eu não sou muito Eu não sou particularmente fã Da parte em que as bandas Homenagem os Queen e tocam Embora também seja Vale a pena Temos aqui as bandas Temos aqui todas que na altura Do concerto Que foi em 92 Penso eu Todas as bandas Que nessa altura Estavam na Berra Estão cá Os Guns N'Roses Os X-Stream Onde é que já vão os X-Stream? Os X-Stream O Nuno Betancourt Exatamente O Nuno Betancourt Tínhamos aqui Tínhamos aqui Muitas bandas A querer Os Metallica Por exemplo Estavam cá também Muitas bandas A querer homenagear uma banda Que para eles era muito importante Isso fica Mas o que para mim Faz este espetáculo É a parte em que depois Os Queen tocam E Quem falta ali A Freddie Mercury Então aí vai rodando A banda é sempre a mesma Os Queen Vai rodando o vocalista E aqui temos momentos Que eu acho que ficam para a história da música Desde a parceria com O amigo Bowie Esse já Esse já Amigo há muitos anos E colaboradores Inclusive Muito bem sincero Eu preferi quando o Bowie Participou com eles E com o Freddie Mercury ainda Pois Quando eles tocaram Com o Under Pressure O Under Pressure Também é uma faixa aqui Eu não sou propriamente Não sou propriamente fã Deste Deste tipo de De conceitos Por exemplo Um dos que o Bowie Também Fez questão de De fazer Em Berlim Após o Academy de Berlim Onde trouxe imensos convidados Já não é a mesma coisa Sim não é Não é Muita misturada E acho que se perde ali Um bocadinho da energia Da banda Portanto Exato Eu não conheço tão bem estes Porque eu não sou propriamente muito fã Deste género de espetáculos Deste género de espetáculos Não Mas é que tendo em conta O que é que se pretendia aqui Eu acho que se o concerto Tivesse sido só um conjunto de bandas A homenagear os Queen Se calhar era pouco E lá está É parte do espetáculo Que eu gosto menos Mas depois a parte A partir do qual os Queen Entram em palco E só vai rodando o vocalista E temos aqui Desde o Robert Plant O David Bowie Mais uma vez Temos o Elton John Temos o Axl Rose Temos o George Michael Que se calhar até ficou o mais famoso Porque na altura isto correu tão bem Com o George Michael Que até se falou Podia ser o substituto De Freddie Mercury Como se fosse possível Substituir o Freddie Mercury E até a Liza Minnelli Por exemplo também entra E eu acho que isso funcionou Isso eu gostei E poder ouvir novamente aquele som Que aqueles três músicos Sem o Freddie Mercury Conseguem ter Que é o som típico dos Queen Que acho que são os Queen que têm E pronto É um exemplo Não é o melhor de todos Porque aqui já não está o Freddie Mercury Ou seja, isto não são bem os Queen Certo Isto quer dizer Que o que anda para aí hoje em dia Embora eu gostasse E não ir respeito Que eles queiram continuar a tocar É o que eles gostam de fazer E acho que devem continuar a tocar Não sei se têm escolhido bem os vocalistas Sinceramente Mas também Há algum vocalista que seria bem escolhido Se calhar não Mas estas novas versões dos Queen Que têm vindo Quer com o Paul Rogers Quer a atual É pá Pode ser interessante Mas não sou os Queen É sempre um espetáculo Nunca os fui ver e já passaram De museu Com Aliás Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Não de imitar o Freddie Mercury Acho que tem sido a maior conquista do Adam Lambert Tem sido essa Mas até Reaventar um pouco Não querer colar só Não querer tentar ser o Freddie Mercury Mas tentar ser ele próprio Se calhar foi uma boa opção por parte da banda Porque é difícil É muito difícil de fazer uma cópia Mas eu acho que É difícil e não faz sentido Quer dizer Prefiro ficar com o meu imaginário dos Queen E aqueles conceitos que imaginávamos na cabeça quando éramos novos anos Para ia se perder Acho que se podia Não sei se perder Desde que tínhamos em conta E nós já temos maturidade musical e de vida suficiente para chegar lá E entender que estamos a ver o Brian May e o Roger Taylor É que já nem o John Deacon está Porque o John Deacon já não está ligado à música Aliás não quero Não quero Nem entrevistas Afastou-se completamente do mundo da música E quer dizer Já não sou os Queen É um facto E ao vivo é capaz de ser um ótimo espetáculo Eu não vi Mas confesso que vi O espetáculo do Rock in Rio O último O último não A penúltima vez que cá estiveram O último foi no ano passado No ano passado Eu vi a transmissão na televisão Do espetáculo E tenho de dizer que não Eu estava preparado para só ver um bocadinho E depois não ver mais Mas fiquei a ver até ao fim E é interessante Agora Não deixa de ser uma espécie de museu ao vivo Não é um espetáculo de Queen Mas tem o seu valor de qualquer maneira Achas que Todas as superstições Todas as substituições que foram feitas Não sendo possível substituir o Freddie Michael Mesmo assim Não achas que Talvez Quando se falou Que seria o George Michael Se calhar A ter que se escolher alguém Teria sido aquele que mais fazia sentido Até pela voz E pelo glamour que ele tinha Porque assim Eu não sou propriamente um grande fã Ou até mesmo fã do George Michael Mas reconheço o valor Reconheço o valor Reconheço o valor Reconheço o valor aos trabalhos que o George Michael fez E à voz com o George Michael Grande artista pop Como grande artista pop Com grandes músicos E... Da história da música Da história Se calhar Tinha funcionado melhor Do que as restantes parcerias que houve Não Eu acho que A coisa Funcionou A voz Talvez seja o que tu dizes A voz O carisma E a presença em palco O George Michael tinha isso Não é um Freddie Mercury Não é Mas Talvez tivesse sido o único Que pudesse ter feito uma substituição Aceitável Digamos assim E a força musical Aliás o Paul Rogers também tinha Também uma voz Sim E também uma voz muito diferente Do Freddie Mercury E também inteligente da parte da música Também uma música importante Mas a nível de consagração George Michael Não precisava do sangue para nada Digamos assim Embora o sangue tivesse em outro nível Mas o George Michael também Era um grande artista da música E o George Michael tinha outra coisa Era um grande fã de Queen E sabia todo o repertório de cor e saltear Aliás Isso prova-se vendo A maneira como ele cantou este Somebody to Love Vê-se que ele deve ter cantado esta música Os outros estavam à vontade Deve ter cantado esta música Centenas de vezes na vida dele Ele sabia de cor e saltear E... Talvez tivesse sido uma boa opção Bem Os Queen não foram para aí A história não foi essa Por falar em história E agora Depois de tanta Tanta conversa Sobre os Queen E os Queen ao vivo Eu agora vou fazer uma recomendação Isto está até uma terça-feira especial Porque este vídeo está a ficar Está a ficar muito grande Mas... Mas é bom É bom Eu venho aqui só Aconselhar esta revista Que saiu agora É uma daquelas revistas Da Uncut Especiais Sobre bandas e artistas São sempre de muita qualidade Eu confesso que esta só ainda a folhei Ainda não li muito Porque saiu mesmo agora E... Facilmente a encontro em qualquer boa tabacaria Onde haja revistas Provavelmente ela está lá Aqui para quem vive na Covilhã Que é onde nós estamos Sadiados com muito gosto Passando a publicidade Eu já havia em dois sítios à venda Portanto na tabacaria Do Intermarché E na tabacaria Em frente à biblioteca Da Universidade da Beira Interior Portanto Aí podem encontrar seguramente E eu acho que isto Ah isto É uma coisa interessante Para quem gosta dos Queen Estão aqui entrevistas Estão aqui Críticas Estão aqui Eles têm sempre muita qualidade Sim Muito boa Entrevistas históricas Até têm nesta edição Algumas entrevistas Supostamente Inéditas Ou que partes das entrevistas Não tinham sido publicadas E aqui são publicadas E depois tem também já Uma secção final Que é sobre precisamente O mote O que nos levou A fazer este vídeo Que é o Boo Eman Rhapsody O filme Sobre a história dos Queen Que vai então estrear E tem aqui uma secção Já sobre Sobre uma entrevista Com o Brian May Sobre o filme E depois também Uma espécie de antecipação Do filme Portanto Acho que vale a pena Para quem gosta dos Queen E quer saber mais sobre os Queen É uma boa opção Ah sim senhor Bem E ficou aqui Esta terça-feira especial Dedicada aos Queen Mais os Queen Nós vivem Nós devemos falar mais sobre o disco E mais sobre a própria história De toda a banda Já deixámos aqui Algumas perguntas Sim E é uma história muito interessante Com muitos altos e baixos Por isso é que eu também estou com a expectativa De ver o que é que o filme nos traz Nesse aspecto Portanto No próximo sábado Já com o filme visto Vamos então falar aqui Sobre a nossa opinião Sobre o que aconteceu no filme Como grande fãs de Queen Vamos estar aqui críticos Mas a sério Quer para o mal Quer para o bem Quer para o mal Vamos estar aqui a dizer o mesmo Assim assim Vai ser um especial Vai ser um especial Café concerto E irmos pegar no cinema finalmente É verdade É claro Aliás vamos ter Já agora vamos deixar aqui o modo Nós vamos ter dois cafés de concertos especiais Portanto vamos ter este sábado já divulgado Portanto sobre o filme E no próximo não vamos divulgar Mas vamos ter aqui uma parceria muito interessante Com um conceito novo de café concerto E com um convidado muito especial Que nos vai dar aqui uma força interessante ao vídeo E que mais do que isso Caso vocês gostem Já temos aqui abertura para haver mais cafés concertos Não tem sido o único Portanto agradecemos aqui Vamos ter dois cafés de concertos especiais Café concerto Sound and Vision Goes Global Vamos lá Só para abrir o véu Portanto espero que tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam Sábado Vamos voltar aqui com um café concerto especial Continuemos a seguir E nós Vamos cá então pegar no cinema Próximo sábado Muito obrigado Obrigado Até sábado Viva os Queen Viva os Queen Viva os Queen úsica Vamos lá Vamos lá Em Legenda por Sônia Ruberti